Olha gente, aqui no nosso estúdio eu recebo o senador e pré-candidato à presidência da República, o senhor Álvaro Dias, que já está aqui comigo. Tudo bem, senador? Olá, tudo bem? Prazer receber. Gostei de ver o bom dia. Você ouviu? É tão bom esse contato, né? É maravilhoso. Uma forma da gente ver onde é que o nosso telespectador está ligadinho, a nossa área de cobertura aqui, são 85 cidades. Isso é respeito ao ser humano. É verdade. Essa interação é fundamental. Senador, eu estou super feliz em receber o senhor aqui, até porque nós estamos em um momento muito especial do nosso país e eu acho que quem ganha com esse diálogo é o telespectador e é o eleitor. Quantos anos já na carreira pública, política? Eu tenho 42 anos de mandato eletivo. Sempre a generosidade do povo do Paraná me fez permanecer na atividade até hoje e eu agora cumpro uma missão. Eu estou nisso para cumprir uma missão. A situação do país é delicada. Pois é. Nós estamos vivendo um momento dramático, uma verdadeira tragédia política. Um caos administrativo, uma insegurança absoluta. As pessoas não acreditam em mais ninguém da política, não é? Então, eu entendo ser uma missão esse enfrentamento, oferecendo uma alternativa ao povo brasileiro. Estou aqui ao lado do Mário Covas Neto, que é nosso pré-candidato ao Senado da República aqui no Estado de São Paulo. Creio que nós devemos reunir as pessoas de bem num projeto que eu denomino de refundação da República. Eu ia perguntar sobre isso para o senhor, porque, exatamente, nós estamos num momento, o noticiário, que o nosso jornalismo, que diariamente traz os casos, Ribeirão Preto mesmo, de corrupção, né, envolvendo políticos. Nós temos um ex-presidente preso, nós temos um recente caso de impeachment, o atual presidente sendo investigado. Quando o senhor diz em refundar a República, o que o senhor quer dizer especificamente para o telespectador e o eleitor entender? É, como a casa caiu, nós temos que reconstruir. A República que temos mais parece um império, porque a sensação que passa para a população, para a maioria da população, é que uma minoria assaltou o poder no país e se vale do esforço de todos, do trabalho de todos, da produção, do emprego, para preservar os seus privilégios, os seus elitismos. Isso não é República. Por isso nós falamos de refundação da República. Isso passa por reformas. Constituição. Temos que promover reformas constitucionais para termos os mecanismos necessários na promoção das mudanças. Aí vem reforma do Estado. Tem que reduzir o tamanho do Estado. Ele gasta demais. Olha, desde 1998, o governo brasileiro vem gastando mais do que arrecada. Qualquer dona de casa sabe que se você gasta mais do que arrecada, evidentemente, no final do mês, falta o dinheiro. Então, vem faltando. Aí o governo foi levantando a carga tributária, foi aumentando impostos. Aí em 2000, em 98, a carga tributária brasileira correspondia a 26% do produto interno bruto. E em 2006 ela chegou a 33%. Aí não deu mais para aumentar os impostos. Bateu no teto, né? E aí como é que faz para tapar o buraco do déficit público? Ou seja, o governo gastando mais do que arrecada. Não tem o dinheiro. O que faz? Aí aumenta a dívida. Hoje, a dívida pública do Brasil cresce todo mês 55 bilhões de reais. Já estamos com uma dívida de 5 trilhões e 133 bilhões. Se fizer a conta, você vai ver quanto cada brasileiro deve. Então, nós temos que refundar a República. Temos que substituir esse sistema. E quando a gente fala, o senhor citou alguns números, né? A questão da economia é uma coisa que principalmente a população, a grande massa sente muito. Apesar de algumas pinceladas do governo e anunciar de uma possível retomada, né? Um maior giro. Mas no dia a dia a gente não sente isso ainda, né, senador? Então, como favorecer, por exemplo, o pequeno, o grande? Porque nós temos hoje um número ainda de 14 milhões de desempregados. Os empresários também estão sofrendo muito com isso. O senhor, então, a gente poderia falar se eleito em uma possível reforma tributária? Sem dúvida. Olha, o setor público está doente. É doente terminal. As contas públicas arrasadas, destruíram, desarrumaram. O setor privado tem saúde, mas o governo atrapalha. Então, é preciso descolar o setor privado do setor público no primeiro momento. Mudando o ambiente. Criando um ambiente favorável. Melhorando o ambiente de negócio. Aí a reforma tributária que você sinaliza é muito importante. É fundamental para diminuir a carga tributária. Simplificar o modelo. Hoje é difícil até pagar imposto. É difícil pagar imposto. É difícil exportar. É difícil importar. É difícil gerar emprego. Então, vamos reduzir a carga tributária. Simplificando o modelo. É claro, todos terão que pagar. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Mas vamos tributar menos no consumo. E mais na renda. Assim, o pobre é favorecido. Ele é o consumidor. Senhor, reduzindo a carga tributária, nós vamos movimentar a economia. A roda da economia vai girar com mais força. Então, cobrando menos imposto, o governo vai arrecadar mais. A sociedade vai pagar menos e o governo vai arrecadar mais. Essa é a lógica. E com credibilidade, você faz o país crescer já de cara. Logo no início, 4%, 5% ao ano. Aí retoma a geração de emprego. Passo a passo, né, senador? Passo a passo. Bom, eu queria destacar aqui o senhor, no histórico do senhor, como senador. O senhor votou contra a reforma trabalhista. E o senhor tem um projeto muito interessante que foi aprovado, é contra o furo privilegiado. Exato. São projetos ousados do mandato do senhor, né? Como é que o senhor vê isso perante o eleitor? A reforma trabalhista, é claro que eu defendi a reforma. Sempre fui favorável, desde o início até o fim. E votei contra apenas no momento em que ela já estava aprovada, para dizer ao governo, olha, o governo errou. Nós tínhamos mais de 600 emendas que foram ignoradas. Mais de 600 pedidos de destaque, para melhorar a proposta. E o governo assumiu o compromisso de depois, através de medida provisória, né, mudar 27 itens e não cumpriu nenhum. Por exemplo, eu não poderia permitir com o meu voto que a mulher gestante e lactante tenha que trabalhar em lugar insalubre. Isso está lá. Então, nós temos que mudar isso. Mas a reforma foi muito boa. Hoje, nós já temos 45% de ações trabalhistas a menos. Então, nós estamos melhorando, oferecendo mais segurança para o investimento. É só melhorar um pouquinho essa proposta e nós ficamos bem. Então, com certeza, nós vamos manter a reforma feita e só vamos melhorar um pouquinho em alguns pontos. Você vai fazer uma reforma da reforma. É, mas alguns pontinhos só. Sem alterar a reforma, colocar alguma coisinha que faltou. E em relação a outra questão, que é o foro privilegiado. Essencial. Nós temos que acabar com todos os privilégios das autoridades nos três poderes. Mais de 55 mil autoridades têm esse privilégio do foro privilegiado. O que significa isso? Impunidade. Não são julgados. O Supremo Tribunal Federal não é uma corte criminal para julgar tantos marginais, né? Que são autoridades, mas acabam se tornando marginais, do colarinho branco. Então, é preciso acabar com o foro. Nós temos que ser todos iguais perante a lei. Isso é parte desse projeto de refundação da República. A ideia fundamental da refundação da República é exatamente todos estarmos submetidos à lei e todos sermos iguais perante a lei. Então, não há razão para manter um pedestal lá onde se colocam autoridades. Esse projeto meu foi aprovado no Senado, está na Câmara, aguardando aprovação e será aprovado. Aqui mesmo em Ribeirão Preto, hoje, eu fui recebido pelas desaforadas, ou seja, as mulheres que estão trabalhando contra o foro privilegiado. E estão defendendo a aprovação desse meu projeto que acaba com o foro privilegiado no país. Parabéns pela iniciativa, viu, senador? Muito obrigado. Senador, hoje a gente, um parâmetro aqui do que as pesquisas apontam com os pré-candidatos à presidência da República. Nós temos o Bolsonaro liderando, seguido da Marina Silva, né? O Bolsonaro que tem uma política mais radical perante os outros candidatos, né? Esses números preocupam o senhor? Como o senhor vai agir daqui para frente? O senhor busca um segundo turno? Como que o senhor pode dizer, pode se posicionar? Olha, nós temos que interpretar a pesquisa, né? Então, vamos virar isso de ponta cabeça, né? Porque o que vale mesmo nessa hora é a rejeição dos candidatos. E só uma observação, senador, que esses números são sem o ex-presidente Lula, né? Com ele ou sem ele, o que vale é a rejeição. Porque intenção, a palavra diz, é intenção, muda, não é definição. Agora, quando o candidato tem mais de 50% de rejeição, ele está inelegível. Quer dizer, ele não será eleito. Então, todos esses candidatos que estão à frente, esses, inclusive, que você citou, eles são rejeitados por mais de 50% da população. Então, é impossível se eleger com mais de 50% de rejeição. Só se reduzirem a rejeição durante a campanha, o que é muito difícil. Então, o que vale mesmo é a rejeição. Eu sou o candidato que tem o menor índice de rejeição. E é isso que estimula. Sem dúvida nenhuma, a maior gratificação para um político hoje é ser pouco rejeitado. Porque todos os políticos são rejeitados, de certa forma. Há uma descrença geral, né? Nós temos que derrotar o descrédito para poder vencer a eleição. E eu fico muito feliz de ver que, principalmente, onde eu sou mais conhecido, eu sou menos rejeitado. Por quê? Porque a população concorda com o meu comportamento, com a minha postura. E hoje, mais importante do que qualquer candidato possa dizer, do que qualquer candidato, não digo eu não, qualquer um, mais importante do que se possa dizer na campanha, é o que se fez, é o que foi, né? O currículo do candidato. Exato, o itinerário percorrido, a história, é ficha limpa? Tem que ser ficha limpa do começo ao fim. Isso é essencial. Quem não é ficha limpa não merece o voto da população. Senador, muito obrigada, viu, pela presença do senhor. Boa sorte na pré-candidatura à presidente da República. Muito obrigado. E já fico convite para o senhor voltar como presidente ou como senador. Como o maior prazer. Espaço aberto para as boas notícias. Espero voltar como presidente, viu, para promover a refundação da República. Como senador, eu espero o Mário Covas Neto, que aqui está, ele voltará comigo como senador. Obrigada, um grande abraço, senhor. Muito obrigado, viu, um grande prazer. Nós recebemos aqui, senador e pré-candidato à presidência da República, o senhor Álvaro Dias do Podemos. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado.